Olá, meus pequenos! Na nossa aulinha de literatura de hoje, vamos ouvir a historinha da cinderera que está no link logo mais abaixo. Mas antes disso, a tia gostaria de dizer o que se passou hoje na nossa atividade. Na página do livro, em vocês, na página 52, está dizendo que cinderera gostava muito de ouvir música. Música realmente faz muito bem para a nossa alma, faz bem para o nosso ouvido, faz bem para o nosso espírito. A gente faz com que a gente fique mais leve, tanto é bom cantar como dançar. Então, a cinderera adorava cantar. E como ela estava com muitos dos seus amiguinhos, que eram os animais, eles improvisaram instrumentos musicais para tocar enquanto ela cantava. Eles fizeram chocardos, eles fizeram um sabonzinho. A tia também improvisou dela, usou uma garrafinha perto, se não, dentro da garrafa. Uma latinha com a bolsinha plástica por cima, presa com uma borrachinha. Agora, a tia também quer que você faça o seu, com a ajuda da mamãe ou do papai. Improvise o seu instrumento musical, toque, peça para a mamãe filmar e mande para nós. Um grande beijo. Até a nossa próxima aulinha, meus amores. Tchau. Tchau.